Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. O nosso Deus faz as coisas tudo no tempo e do jeito dEle, pois Ele é o dono, Ele é o dono da última palavra. Ele é o Senhor, dono da vida e da morte. Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é o Consolador. Não indague, não questione, não murmure. Antes, se está precisando de um milagre, ore, clame. Não viva ansioso, não viva reclamando, murmurando com Deus, por isso, por atrasar a sua bênção, sabe o que você deve fazer? Orar, reclamar, esperar e confiar no Todo-Poderoso Deus. Daí a sua bênção chega. Não questione o agir de Deus, não murmure, pois o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Glorioso. A Ele, sabe o que você deve fazer? Adorar, glorificar, louvar, engrandecer. Em nome de Jesus, para a Tua bênção chegar. Fique na paz do Senhor. Amém.